Bom dia, Seres de Luz, Domingo, tudo bem com vocês? Muitas vezes, Deus não nos dá aquilo que pedimos, mas sim aquilo que precisamos. Que nossa natureza búdica resplandeça em nossa verdadeira essência. O mantra de hoje, no dia do primeiro raio, dia do raio azul, dia de São Miguel, diz assim. Eu sou a fortaleza, a rocha que nenhum homem derrubará. Então, comecemos agora o nosso processo para esvaziar a mente, fazendo os três ciclos de respirações. Inspire pelo nariz, segure o ar por três segundos e solte o ar amorosamente pela boca. Vamos começar? Inspire pelo nariz, segure o ar por três segundos e solte o ar por três segundos e solte o ar por três segundos. Que nenhum homem derrubará. Eu sou...